Uma equipe da ONU enviada a Israel anunciou que encontrou informações claras e convincentes de que homens do Hamas estupraram reféns em Gaza. O relatório também apontou relatos de violência sexual contra palestinos na Cisjordânia. Vamos trazer mais detalhes sobre essa investigação com a nossa correspondente Priscila Yazbek. Priscila, o que já sabemos, o que consta nesse relatório e quais são as informações já tornadas públicas até aqui. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse relatório da ONU diz que encontrou informações claras e convincentes de que reféns em Gaza foram abusadas sexualmente. A enviada especial da ONU para violência sexual em conflitos disse também que existem motivos razoáveis para dizer que a violência continua e também para acreditar que houve estupros e também estupros coletivos nos ataques feitos pelo Hamas no dia 7 de outubro. E esse é o relatório mais definitivo da ONU até o momento, falando especificamente sobre violência sexual. O relatório também aponta que em vários locais de Israel, vários corpos foram encontrados totalmente nus ou parcialmente nus da cintura para baixo. E as mulheres que foram encontradas nessa situação estavam com as mãos amarradas e baleadas muitas vezes na cabeça. E eles dizem que esse padrão de despir e matar as vítimas com tiros na cabeça pode indicar também formas de violências sexuais. Eles também dizem que a maioria desses casos envolveram estupros e foram identificados principalmente em três locais, no local do Festival de Música Supernova e também nos seus arredores. A equipe da ONU foi até Israel entre os dias 29 de janeiro e 14 de fevereiro, com o objetivo justamente de investigar, analisar provas e levantar materiais sobre essas acusações de violência sexual. E também a equipe da ONU foi a Cisjordânia ocupada e também relatou que existem violências feitas também por israelenses contra palestinos. A equipe da ONU foi especificamente a Hamalah e lá eles relatam também tratamento cruel, desumano e degradante, incluindo o aumento do uso de várias formas sexuais. Nessa parte do relatório que fala sobre a violência contra os palestinos, eles falam especificamente de revistas que foram invasivas, ameaças de estupro e nudez forçada de forma prolongada nos palestinos detidos. E eles também falam sobre relatos de violência sexual como toques indesejados em áreas íntimas, mulheres que usavam o hijab, o véu muçulmano, o manto muçulmano, forçadas a se despir. E também falam sobre espancamentos, inclusive nas áreas genitais, ameaças de abuso contra mulheres e contra membros femininos das famílias, quando essas ameaças eram feitas com os homens dessas famílias. A CNN tentou falar com as forças de defesa israelenses para pedir uma resposta, mas até o momento não houve comentários. Essa missão envolveu 33 reuniões com instituições israelenses, também palestinas, 34 pessoas foram entrevistadas, incluindo testemunhas e sobreviventes dos ataques de 7 de outubro. E a ONU também avaliou 50 horas de filmes que foram disponibilizados sobre os ataques. O Hamas já se manifestou anteriormente sobre essas acusações de violência que acontecem desde o dia 7 de outubro. Em dezembro, eles disseram que rejeitam e denunciam a coordenação de meios de comunicação ocidentais, dizendo que são campanhas enganosas, sionistas, que promovem mentiras infundadas. E eles dizem que a última dessas mentiras é a alegação de que membros da resistência cometeram violência sexual em 7 de outubro. Só para finalizar, Carol, também a missão da ONU ressalta que alguns casos que viralizaram na internet, que a gente inclusive chegou a comentar sobre esses casos, essas suspeitas de violência, como, por exemplo, aquele caso de uma gestante que teria sido abusada sexualmente junto com o seu feto, que a ONU diz que não encontrou provas de que esses casos sejam verdadeiros e diz que esses casos seriam infundados, esses e outros casos, inclusive, que ficaram bem conhecidos e que acabaram viralizando nas redes sociais. Eu volto com você, Carol. Chocante o que revelam as investigações. Obrigada, Priscilia Zbeck, trazendo para a gente em detalhes. Quer saber mais, inclusive, você pode ir no nosso site, cnnbrasil.com.br. Tem reportagens sobre esse assunto e também outros destaques do Brasil e do mundo.